Izag Games, os jogos mais baratos da internet em mídia digital, disponíveis para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One. FIFA 18 e Pro Evolution Soccer 2018 já disponíveis na pré-venda por um preço surreal. Acesse o link na descrição. Fala, eu, queridos e gurias massa do YouTube Gamefinal Bean, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2017, virada com a nossa série de Master League com o time da Juventus, mano. É isso aí, mas esse é o episódio final aqui da Copa do Mundo, então se você está vendo esse vídeo, mano, já explode o dedo no like. Passou de mil likes, a gente continua nessa série, né, mano? Mas esse aqui é um episódio especial, então, mano, vamos tentar bater aí mais de 3 mil likes. Será que vocês conseguem, gurizada? Será que vocês são top mesmo? Deixar o seu like para essa série continuar? Porque aqui é a final da Copa do Mundo, onde vai jogar Portugal e Espanha pela primeira vez na vida. Na vida real não aconteceu isso, né, no jogo. A gente chegou na final com o time de Portugal, com a seleção de Portugal e vai jogar contra a Espanha. Muita gente vinha se perguntando o que a gente ia fazer depois, né, se a gente conseguisse ganhar. Continua normal, vamos jogar a Champions League com a Juve na final, né, e bora lá. O único que eu vou fazer, gurizada, é colocar mais tempo aqui, como eu estava fazendo vários episódios, várias partidas no mesmo episódio, então eu coloquei um tempo menor. Mas aqui acho que eu vou colocar 7 minutos está bom, né, cara? A final da Copa do Mundo, um jogo só, é o tempo normal que eu uso basicamente aí para fazer algum jogo. Então vamos lá, a gente está fazendo a negociação aqui com o time da Juve. Eu estou atrás do Ney, Thiago Silva, coloquei o Rames para o empréstimo e o Nelson Semedo, que vocês pediram, né? O Ibra também está emprestado. Vamos ver, se a gente conseguir algum deles aí, a gente já libera o Daniel Alves. Vamos dar uma olhada no Keline também, vamos dar uma olhada em outros jogadores aí, que a gente pode também fazer uma negociação aí para ajudar o time da Juve a ser campeão aí da Champions League, né? Bom, chegou aqui, ó, taxa de transferência pelo Rames Rodrigues, 30 milhões, o que vocês acham? Ele vai ajudar muito a Juve aí, hein? Ah, que é uma boa, hein? Ele está vindo por empréstimo, né? Assim como ele saiu do empréstimo do Real, só que ele foi para o Bayern, né, de Munique. Agora ele poderia sair por empréstimo e vir para a Juve. Então é só vocês falarem aí, o Nelson Semedo aqui está meio carinho, cara. Vou tentar reduzir um pouco a taxa de transferência dele e vamos ver o que a gente consegue. A gente não tem muito dinheiro por enquanto, mas se a gente conseguir baixar o dele e vender o Daniel Alves, talvez a gente consiga fazer até meio que uma troca aí, né, entre os dois aí, falando sobre valores, né? Bom, vamos lá então. Ali, Cristiano Ronaldo contra a DG, só temos que dar o nosso melhor. Chegou, enfim, a final da Copa do Mundo. Então vamos lá então. A gente tem que representar aqui e tentar ganhar essa Copa inédita. E vamos ver se o Cristiano Ronaldo, vou até colocar... Não, ele já é capitão, né? Tá, ele já está capitão ali. Vamos dar uma olhada aqui. O João Mário está para cima. Vou jogar com o João Mário no lugar do André Gomes. Jogar com o Nani também. E vou jogar com o Eder. Aproveitar que o Eder está para cima, que vem massacrando. O Eder vem massacrando aí, hein? Bom, o Pepe não está muito bem, cara. Vou colocar esse zagueiro aqui que está com seta para cima. Já caiu o Team Spirit um pouquinho só, mas está de boa. E é assim que a gente vai para cima então. É isso aí. Final da Copa do Mundo no estádio do Borussia, né, cara? Vamos ver o que a gente consegue aí. Olha a taça aí. Ei, essa taça é genérica, hein, cara? Ai, ai, ai. Parece um cálice, velho. Mas vamos lá, velho. Vai lá. Aí está. Cristiano Ronaldo contra Piquet DG. Todo time de Portugal aí. A seleção de Portugal contra a seleção da Espanha. A Espanha que já foi campeã do mundo, né? Acho que uma ou duas vezes, se eu não me engano. Uma vez só, né? 2010, não foi? É isso mesmo. E Portugal que não ganhou nem uma vez ainda, até agora, né? Mas vamos fazer de tudo para conseguir vencer aqui. E vamos ver se a gente consegue esse resultado aí inédito para Portugal. Tocando até o hino aí, hein? Tocando até o hino aí, hein? Tá tudo pronto para começar a partida. A gente vai conferir as duas instalações. O que é normal. Bom, 4-3-3 clássico. Aqui a gente está jogando o time da Espanha também. Vem jogando assim no 4-3-3 ali também. Mesmo esquema. Time forte ali com Piquet, Sérgio Ramos, Carvajal, Jordi Alba. Nossa, Iniesta, Isco, Kouk, Gessé, Murata e Delofeu. Vamos que vamos então. Vicente Del Bosque, treinador da Espanha. É isso aí, gurizada. Começou então aqui a final da Copa do Mundo. Para aqueles que não acreditavam, Portugal chegou até aqui. E agora é hora de vencer e tentar sair daqui com o título, hein? Nossa, mas para o Morata, o toque de cabeça poderia dominar ali, hein? Dá uma vacilada do Morata, hein? Passa para o Eder, vem resolvendo. Tocou no Renato Sanches. Renato puxou, vai tocar no Cristiano. Agora batida, tem genha. Vamos, vamos. Nossa, foi falta. A gente fez falta ali. Nani foi chutar. Chutou o jogador. Chutou foi todo mundo. Aí, Jordi Alba, um motor. A bola tocada, o Morata. Tem que tomar cuidado, o Morata é muito bom de cabeça. Renato Sanches tomou. Olha o passo no Cristiano. Vamos, Renato. Vamos, Renato. Vai tocar no Cristiano. A bola vai vindo para o Eder. Quase, cara. Olha para o Cristiano para devolver, hein? Passa embaixo, Iniesta. Tem que tomar cuidado, Iniesta. Gol da Espanha. Gol da Espanha. Gol da Espanha. E já está miando a nossa final aqui. Morata. Eu falei que a gente tem que tomar cuidado com o Morata, que ele é muito perigoso. Iniesta ali deu um passe lindo, cara. Complicadíssimo aqui. Acho que a gente não tomou nenhum gol na Copa. Primeiro gol que a gente toma é logo na final. Iniesta tocou e bateu o Morata ali no canto do Rui Patrício. Sem chances. 1 a 0. A gente vai ter que buscar o resultado e virar ainda, se quiser, ganhar a Copa do Mundo, hein? Passa na frente. Vamos, Cristiano. Vamos, Cristiano. Pela ponta. Vai levando. Cristiano vai tocar para trás. Agora vem passando. Cristiano mais uma vez. O ataque no meio. Eder. Gó de bola. Gó de gol. Gol. Tá lá, velho. Quem disse que a gente vai perder a Copa? Segura que eu quero ver, cara. Segura o homem que eu quero ver. Cristiano peraponto tocou uma, duas vezes. Um totózinho por cima. E muito inteligente. O DG não conseguiu, cara. Logo, o totózinho do Cristiano Ronaldo para o Eder. Onde a bola passava, cara. E o Eder, artilheiraço da Copa. Decidiu demais, cara. Eder, mito, mito, mito. Boa bola, vai. Aí vem João Mário. Passa no meio para o Renato. Ele bate bem. Passou muito perto. Bom, por enquanto, um a um no primeiro tempo. É, isso aí, cara. A gente chegou ali um pouquinho mais. Mas espero também chegar. Um a um. Vamos ver. Ajeitada. Éder, toque. Cristiano Ronaldo de primeira. Bateu o DG. Se batesse mais forte. Ele com perigo. Marca a bola. Tocada a bola. Caraca, mano. Que mentira isso, cara. Não estou acreditando. 2x1 para a Espanha. Golaço do Morata, mano. Eu falei que esse cara é muito perigoso, mano. Ele é perigoso demais. A bola sobe. O cara põe para dentro, velho. Na bola trabalhada de Pemper. Não tem Xabu, mano. Deu o fio. Na hora que eu tentei chegar ali, ele já cruzou. Bateu artística, coletivamente. Sem chance com o Rui Patricio. 2x1 para a Espanha de novo. Que final de Copa do Mundo, cara. Não sei o que a gente vai fazer agora. Dessa condição, ele é excelente. Agora ele tocando. Vamos, Cristiano. Vamos, Cristiano. Decide, Cristiano. Decide, Cristiano. O DG. Inacreditável defesa do DG, cara. Barpatia, João Magno, cruzamento. Agora bem-vindo, Cristiano Ronaldo de cabeça. Gol contra. E desveio para o gol. E Jordi Alba. Se esticou para aquela bola para o fundo do gol. Inacreditável gol que o Jordi Alba fez contra, mano. Que loucura foi essa? O cara foi chutar. Ah, ele chutou em cima do DG, mano. Ele foi tirar a bola que tinha passado pelo DG. E aí ele chutou em cima do DG. E aí acabou fazendo gol contra. Inacreditável. Jordi Alba. Mas nos ajudou, hein. 2x2. Que final de Copa do Mundo. Na hora de dar uma substituída aqui, que o Nani, cara. Ele morreu, cara. Ele não está jogando mais, velho. Eu vou colocar esse cara aqui, que é muito bom também. O Bernardo Silva já está meio cansado. Eu vou deixar o Éder. O time está bacana. Olha a bola tocada para o Kouk. Sobrou. Tira a bola aí. Olha o toque. Que pegou o Rio Patrício. Renato, Cristiano. Olha o contra-ataque. Vamos por cima para o Cristiano. Quase se passasse pelo Carvajal. Mano, o Cristiano ia ficar sozinho na cara do gol. Lançamento. Cristiano. Ajeitou o Éder. Segurou o Éder. A bola foi pingando ali. Não piquei. Não piquei de nada, cara. Vamos de velocidade, hein. Vamos de velocidade agora. Porque dá para tirar o Éder e colocar aqui o André Silva. O time dos caras está no contra-ataque geral aqui. É a gente substituir aí e partir para o contra-ataque, mano. Renato tocou. Vamos, Éder. Vamos, Éder. Sei que é o Salvador. Olha o cara sozinho na área. Éder. É o cruzamento. Desde a... Cruzou meio mal o Éder. Dois a dois. Dois a dois na final da Copa do Mundo. Que jogaço, cara. É jogaço incrível. Dois a dois. Agora a gente vai para a prorrogação. Eu acho que a gente está com um pouco de vantagem. Porque a Espanha parece que está um pouco desesperada. Mas vamos que vamos. Olha a bola passou. Vamos, André Silva. Vamos. Está sozinho. É só mandar por cima. Agora o golaço, agora o golaço, agora o golaço. Eu falei, cara. Eu falei que o Gonzalo Guedes sempre resolve. Colocar esse cara, que esse cara é mito. Vão resolvendo antes, mano. Falei, mano. Colocar os caras descansados. Porque é isso que vira, cara. Passou ali pelo Iniesta. Nossa, o Iniesta é tontão. Depois não conseguiu pegar. Não fomos fominha. Cruzamos certinho. E o cara pegou no chão. Tem seis chances para o DG. Boa, garoto. Boa. Agora a Espanha vai ter que vir com tudo. A bola tocada. André Silva vai ajeitar no Cristiano. Pode fazer o cruzamento. Cristiano e André Silva de cabeça. No toque do DG. A bola vem sobrando. Batemos para o gol. Agora já era. Portugal põe a mão na taça. Nossa, vê esse cara olhando ali o roubo de fora do campo. Põe a mão na taça da Copa do Mundo. Cruzamento. Toque de cabeça. DG. Mano, a bola sobrou. Nossa senhora. Que lambança. Que lambança. Agora abriu-se as porteiras, né, meu? Falei para vocês, mano. A Espanha estava mais inspirada e mais cansada. Os jogadores são mais velhos, né? Se bem que em Portugal também os jogadores não são tão novos assim, mas... Uma definição, né? Esse desespero dos caras vai acabar com o time deles, hein? Cristiano Ronaldo! É pra fechar! Quem é que tá aqui, cara? É o cara! É pra fechar! Agora a Espanha entregou tudo, cara. Bateu, desespero completo. E olha o golaço do Cristiano Ronaldo. Pega no ângulo, DG. Pega o que eu quero ver. Eu quero ver você pegar essa bola do Cristiano Ronaldo, cara. Que que é isso? Virou passeio agora na Copa do Mundo. É aquele negócio, né, velho? A 2x2. Tomou um gol. Os caras entram em desespero, entram em choque. 5x2. E o que era um jogo extremamente disputado. Agora a gente já colocou a mão na taça. Praticamente campeão do mundo. Só falta o juiz apitar. Lançamento. O André Silva dominou. Vai bater pro gol. Pegou o DG sobre o Renato Sanches. Ninguém segura esse time, cara. É uma máquina de fazer gols. É Cristiano Ronaldo. É André Silva. Renato Sanches. DG fez milagre ali, mas não dá, cara. Não dá. A Espanha abriu as pernas. Inacreditável, cara. Inacreditável a Espanha. Sem chance. Os caras estão jogando por 5 atacantes. Desesperou totalmente, cara. Obrigado, casa. E virou passeio. Virou passeio. Olha a bola tocada. Iniesta. Foi pênalti. O que foi que é isso? Pênalti. Foi pênalti. Ih, os caras estão tretando. Treta no jogo. Iniesta ficou brava ali. Nossa Senhora. Foi. Eu não dei carrinho. Acho que estava com carrinho automático. Mas foi fora. Foi. Pênalti. É pênalti. Penalidade máxima, cara. Não, não foi pênalti. Meu Deus, que roubo. Bateu o couro. Nossa Senhora. Bateu o couro. Ave Maria, cara. Meu Deus do céu. Gouque. Que golaço de falta, mano. Nem precisava ser pênalti, né, cara. Tanto faz ser pênalti, ser falta. Desse jeito. Bater desse jeito aí. Poderia ser falta no meio de campo, né. Gouque bateu ali. Nossa Senhora. Sem chance. Oi. Rui Patrício ficou ali no chão. Falei. Ah, mano. Deixa quieto, velho. Estamos ganhando mesmo. Ah. Faz um golzinho aí. E vai fechar. Ingrisada. Falta mais ou menos dois minutos para acabar o jogo. Para a gente erguer a taça. Porque o Cristiano Ronaldo ergue a taça. Campeão da Copa do Mundo. O único título que falta para ele. Agora ele já desempatou com o Messi, hein. O único título que falta para o Messi é isso aí. Então, olha lá. Acabou. Portugal. É campeão do mundo. Conseguimos levar o time da Juve às estrelas. Quer dizer, estamos tentando, né. E conseguimos levar a seleção de Portugal. A ser campeão do mundo. Olha aí o time de Portugal comemorando. Renato Sanches. Não, o time inteiro jogou muito bem. A gente só tomou dois gols na competição. Foram justamente os dois gols da Espanha. O resto do jogo é 2x0, 4x0, 3x0. Sobramos demais. Sobramos demais. Ah, eu não acredito em esta. O Coker aí consolando ele. Aí está o Cristiano Ronaldo. Erguendo o Cálice. O Cálice. Cristiano Ronaldo erguei na taça da Copa do Mundo. Quem dera se esta taça fosse a taça original da FIFA, da FIFA mesmo. Mas infelizmente não é. Mas aí está Cristiano Ronaldo erguei na taça da Copa do Mundo. Pela primeira vez na história isso aconteceu aí. Pelo menos no videogame. Já deve ter acontecido algumas vezes, né. Mas aconteceu mais uma vez. E aí está. O time de Portugal. Comemorando. E a gente conseguiu, Grisada. Para quem não acreditava que a gente ia pegar Portugal. Ia levar até a glória aqui de ser campeão do mundo. Conseguimos aí. Portugal é campeão do mundo. Jogamos demais, né, cara. Final aí destruímos muito. Bom, primeira vez que eu ganhei a Copa do Mundo. Ganhei 5 mil pontos aí. Está vendo? É, primeira vez, cara. Não tinha ganhado nem com o Brasil jogando com a outra Copa lá, né. 6x3 no final. Jogaço. 9 gols, cara. É um das finais mais emocionantes que você já viu na sua vida. E o Brasil ganhou de 4x0 da França, né. Então o Brasil ali acabou ficando com o terceiro lugar da Copa do Mundo. A gente foi votado como o melhor treinador da Copa do Mundo, hein. Bom, Grisada. Ali, ó. A gente abraçou o Cristiano Ronaldo. Lutamos até o fim. Cristiano Ronaldo fez o seguinte comentário na Corretiva Pós. Essa vitória é dedicada a todos que estão em casa. Lutamos até o fim por eles. É. Querido não vai a lugar nenhum. É isso aí. Vai a lugar nenhum mesmo, não. E, Grisada. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de explodir o seu dedo no like. De fazer o seu comentário aí embaixo. O que você achou aí do Cristiano ganhando a taça da Copa do Mundo. E fiquem espertos porque o próximo episódio já é a final da Champions League. Juventus e Bayern. Vamos tentar fazer o Buffon levar a taça da Juve aí. Vamos ver se a gente consegue fazer ineditamente o Buffon ganhar a taça. Da Champions League. Beleza, Grisada? Não esqueça de deixar seu like. Seu comentário explode dentro do like aí. Esse vídeo vale mais de 3 mil likes, hein, Grisada? Muito obrigado por tudo. Abração. Fui. Ah, não esqueça aí, hein. Link na descrição. Se não comprou seu PS. Se não comprou seu FIFA ainda, tá vacilando, né, mano? Valorzaço aí barato. Link sempre na descrição. Os jogos mais baratos da internet. Belezinha? Vou ficar nessa aqui. Abração. Fui. Life is good.